Fala galera, aqui quem fala é o Thiago em mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, certo, a gente vai falar um pouquinho da história de Junior, certo? Então, vamos lá. Isso, Junior é um pequeno tiranossauro que nasceu na isla Sorn, né? Lá, depois do incidente de 1995, esse bebê tiranossauro apareceu pela primeira vez em The Lost Road Jurassic Park, que foi apresentado na novela de 1995, esse pequeno tiranossauro Rex, também conhecido por Junior por causa da sua linha de brinquedos e produtos, que vinha escrito T-Rex Junior. Esse pequeno tiranossaurinho, nós conhecemos ele por ser uma fêmea. Sim, ele não é macho. A pele dele é castanha, isso significa que ele é fêmea. Mas então, vamos lá. O antecedente é que, quando o Junior tinha alguns meses de idade, logo, logo, uma equipe de caçadores foi enviada para pegar o pequeno animal, o selvagem, e levar ele lá no parque, na Califórnia, lá em São Diego. Mas, para isso, uma equipe de caçadores foi bem enviada, com um objetivo desse. Mas só que, um caçador teve a intenção de caçar o pai da criança, e já outro queria caçar a criança para levar. Então, para isso, para capturar seu pai, eles amarraram uma corrente no pescoço deste pequeno bebê tiranossauro, fazendo com que ele escapasse daquele local. E depois, quando encontraram dois caçadores, um viu e pensou duas vezes em levar ele. Mas, para levar ele, quebraram a perna de um pequeno tiranossauro rex. Enquanto isso, o fiaspo, lá no acampamento, mostrou que todos os animais ficaram presos naquele acampamento, fazendo com que eles não conseguissem escapar. Mas, Sarah e outro homem conseguiu libertar eles, os dinossauros, para que eles não viessem mais. E quando encontraram o pequeno tiranossauro rex, levaram para seu laboratório móvel, onde já foram aplicados seus primeiros socorros à perna deste pequeno tiranossauro. Curiosidade 1. A pele deste animal é bem castanha. Bem castanhinha, com um tom meio rosado e também marrom. Mas não é só isso, gente. Se vocês não sabem, uma curiosidade. Que ele seria uma fêmea. Sim, ele seria uma fêmea. Uma fêmea. Não é mais porque o nome dele remete a Júnior. Ele seria uma fêmea, porque se ele fosse macho, ele teria que ser verde, em vez de castanho. Algumas imagens mostram que ele seria verde. Não é só que ele foi mais apresentado na trilogia como castanho. Se ele é castanho, é fêmea. Assim como o tiranossauro que vimos em Jurassic World. Jurassic World fala em Kingdom. Jurassic Park. Jurassic Park 2. E não aparece em Jurassic Park 3. Curiosidade 3. O tiranossauro, que é morto pelo espinossauro no Jurassic Park 3, Todo mundo, a teoria mais fácil diz, de que este pequeno tiranossauro seria o Júnior. Mas perguntaram, eram muito isso. E dizeriam até, e dizeriam até isso, até isso virar famoso. Virou famoso e é conhecida essa teoria. Mas conversaram com atores e outras pessoas para ver se elas concordavam. Mas um deles decidiu falar que era só brincando, que só se a gente estivesse inventando coisas. Mas não é só isso. Isso não vai acabando por aqui. Porque a cor daquele T-Rex que a gente consegue ver é um pouco verde. Mas só que se a gente reparar um pouco bem, é um pouquinho castanha também. Se você olhar, pode ser Júnior. Isso pode ser Júnior. Mas ninguém sabe. Dizem que Jurassic Park 3 Júnior estará mostrando suas caras. Eu não acho. Para mim, ele já se foi. Foi para uma melhor graças ao espinossauro. Põe aí nos comentários se ele vai estar no sexto filme da série. Ou se ele já morreu no terceiro filme da série. Porque no terceiro filme da série, se passa lá em 2001. O terceiro filme da série. E o quinto filme da série. E o quinto. O segundo filme da série se passa em 1995. Então ele poderia ter crescido. Ou ficado adolescente. Ou ele poderia ter fugido. Por quê? Porque todo mundo sabe que o tiranossauro macho nunca mais foi visto. Então o bebê de Rex poderia ter morrido. Mas já o adulto e a adulta poderiam ter sobrevivido. E vão dar as caras no sexto filme da série. Mas ponha nos comentários ainda. Se você concorda que ele está morto. Para mim esse animal não está mais vivo. Mas ele pode ter procriado. Pois ele tem algumas cores. Mas isso não faz quase nenhum sentido. Por ele ser macho e castanho. Isso faz só saber se a gente conversar com alguém. Curiosidade 3. Terceira curiosidade mostraria que essa pele castanha dele não mostrou só no filme. Mostrou em Jurassic World. E também mostrou que os castanhos são as fêmeas. Também mostrou em Jurassic World e Lego. E em outros jogos mostrando que a pele dele era castanha. E de que também ele já teria ido há anos. Mas ninguém sabe. Porque o filme foi lançado em 2001. O novo filme. O terceiro. E já vai ter no sexto em 2021. O que a gente vai esperar disso? Novos dinossauros será que vão estar lá? Não saberemos até alguém perguntar. Porque ninguém teve a resposta disso. Ninguém conseguiu verificar isso. Pois, e se você olhar isso, não vai conseguir ver direito. Curiosidade 4. Curiosidade 4. Alguns fósseis de pequenos tiranossauros têm a boca comprida. Como se fosse um processo de criação diferente do Júnior. Júnior seria a menor entre os tiranossauros. Ele teria mais ou menos uns 60 centímetros. Não. Ele teria mais ou menos poucos metros. Ele seria pequeno. Só que um tiranossauro, se fosse na vida real, ele iria ter um metro pelo menos. Um metro, um bebê tiranossauro. Ele seria maior. Então o Júnior tem essa aparência. Que não me faz lembrar muito um tiranossauro filhote mesmo. Me faz lembrar outros pequenos tiranossaurídeos. Como o nanotiranus. Ninguém sabe até hoje se o Júnior pode ser também um nanotiranus. Então para... Porque no filme, para recuperar seu filhote, teve que morder sua perna. Para recuperar seu filhote. E também, vamos falar de mais curiosidade. Curiosidade 5. Curiosidade 5, que eu já falei. Para curar o Júnior, o papai tiranossauro mordeu a perna dele. Fazendo com que sarasse a perna dele. E o último dia que vimos o Júnior é com sua família. Ao lado de uma manada de estegossauros. E é uma manada de pteranodon voando. Isso faz lembrar com que a evolução dos pteranodon do estegossauro. E dos tiranossauros rex são grandes. Então o Júnior pode estar aí. Pois ninguém sabe, mas vários filhotes de tiranossauros, não. Vários filhotes de dinossauros aparecendo na série. Como em Jurassic Park, filhote de Velociraptor. E em Jurassic World de Fallen Kingdom, filhote de Velociraptor. E também foi mostrado o filhote de T-Rex no segundo filme da série. Filhote de estegossauro no segundo filme da série. Também no Fallen Kingdom foi mostrado um filhote do Triceratops. E no Jurassic World também foi mostrado. E outra coisa que foi justamente este. Que as pessoas não gostaram. É que alguns ícones espalhados na ilha hoje em dia. Mostrariam que Júnior seria cancelado da série. Ele não seria só um pequeno T-Rex. Como dizem que a evolução dos dinossauros do primeiro filme foi tenso. O Peter Anodonte se evoluiu. Pois no segundo filme ele era diferente. Ele tinha a cabeça mais arredondada. Com um pouco mais de detalhes estranhos. Mas já no terceiro filme não muda nada disso. Só muda a cor. Já no quarto filme ele tem um pouco com a cabeça cheia de dobras. E também cheia de pontas. Já no quinto filme tem cabeça mais cheia de pontas do que do quarto. E ninguém sabe até hoje se Júnior morreu pelo espinossauro. Ou Júnior morreu por dois dinossauros. Estegossauros acreditam Júnior ter morrido por uma manada de velociraptores. E não é só isso. Uma outra teoria que a gente vai falar aqui é que Júnior e também o filhote de Estegossauros nasceram no mesmo dia. Isso não refere a nada. Pois o filhote de Estegossauros é mais velho do que Júnior. E também uma curiosidade que saiu é se vai ter filhote de Pteranodonte. Pois ninguém sabe até hoje que ele morreu por um quetzal ou morreu por um dilofossauro. E outra coisa teórica que mostra também é que os ovos que são vistos no terceiro filme de Velociraptor. Um deles poderiam ser da Blue que aparece no quarto e no quinto filme da série. E no sexto filme da série ela vai ser presente. Não tanta. Porque novos dinossauros serão postos até. Se esses novos dinossauros forem mortais para todos. Vai significar que Júnior vai morrer. Porque muitos dinossauros fortes vão ser postos. Como muitos, muitos e muitos dinossauros fortes. Os trodontes vão ser postos. Os giganotossauros vão ser postos. Só para você ter uma noção. O diretor do filme, o Michael Bayona, disse que no quinto filme, mais ou menos, seria o giganotossauro vilão. Mas só que ele pôs um híbrido para ficar mais legal e para o filme não cair. Mas dizem que o giganotossauro vai aparecer. Um sauropo de gigante também vai aparecer. Outro animal que eu vou desconfiar que vai aparecer. Simplesmente vai ser o Dimetrobontes. O Nime. O Metricantossauro. Também o Paquirinossauro. E também o Ranforringos. A Tapejara. O Teresinossauro. O Acrocatossauro. O Ceratossauro. Espinossauro. Sucominos. Sarcossucos. Pteranodonte. Diferente. Também vai ter filhotes de Pteranodonte. Mas ninguém sabe se entre essa lista vai ter Júnior. Mas isso não foi comprovado. E não saberemos até hoje. Se Júnior morreu ou ele vai aparecer no quinto filme. Falando mais uma vez. Põe no comentário se ele morreu por espinossauro do Jurassic Park 3. Ou se ele simplesmente vai aparecer no quinto filme. Porque a gente só vê a fêmea dos Tiranossauros. A gente não vê nenhum macho. Incluindo o Júnior. Então pra isso. Deveremos ver. Aprender. E ter que esperar ver. Então esse foi o vídeo certo. Eu já não sei que esse vídeo teria algum. Não sei. Não sei o que. Mas é só um vídeo aleatório mesmo. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Põe no comentário aquelas duas coisas que eu pedi pra você. Se ele morreu por espinossauro Júnior. Ou se ele vai aparecer no quinto filme. Que vai ser uma curiosidade boa. Se ele vai aparecer no quinto filme. Que ninguém viu. Ou se ele vai aparecer no sexto filme. Que ninguém vai saber. Até hoje. Vamos saber só em 2021 a resposta disso. Então põe nos comentários se ele vai aparecer no sexto filme da série. Então esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Mande pessoas se inscreverem no canal. Vamos bater um recorde aí. De 30 inscritos. Vamos bater 30 inscritos. No final do... Até o final do ano eu quero mais de 30 inscritos. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Põe o nome de novos quadros que podem aparecer aqui no canal. Então tchau e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.